Na nossa última sessão, eu vou apresentar aqui um projeto de emenda à lei orgânica, quero fazer a justificativa. Na última sessão, houve aqui uma emenda apresentada pela vereadora Cassandra Maroni, que suscitou aqui uma discussão em relação à questão da opinião pública e da soberania popular. Então, dentro desta preocupação, procurando verificar com maior critério a nossa lei orgânica, a representatividade que foi legitimada a todos os vereadores desta Casa para discussão de matérias que estão regimentadas na nossa lei orgânica. Dentro dessa preocupação de melhorar a eficiência da nossa representatividade, e procurar, dentro da maior responsabilidade, estar mais próximo da população, da vontade popular, faço aqui uma apresentação de um projeto de emenda de lei orgânica, com esse objetivo fundamentado na Lei 9.709, de 18 de novembro de 1998, que regulamenta a execução do disposto no inciso 1, 2 e 3, do artigo 14 da Constituição Federal, que fala sobre a soberania popular. Essa regulamentação de lei, principalmente, fala sobre o plebiscito, que é um referendo que são consultas formuladas ao povo para que deliberem sobre matéria de acentuada relevância. Ou referendo, que é uma convocação com posterioridade. O plebiscito é anterioridade a qualquer discussão de interesse do município, e o referendo é sobre a posterioridade, sobre algum fato que precise da consulta popular. Dentro do artigo 6º desta legislação, diz o seguinte, Nas demais questões de competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o plebiscito e o referendo serão convocados de conformidade, respectivamente, com a Constituição Estadual e com a lei orgânica. Legislação Federal remete à lei orgânica essa competência. Então, faço aqui um projeto de lei de emenda à lei orgânica, com a seguinte redação. Da nova redação ao inciso 1º, 2º, parágrafo 2º da lei orgânica do município de Santos. Inciso 2º. Pelo plebiscito, a respeito de questões relevantes quanto pelo menos 1% do eleitorado do município requerer ao Tribunal Regional Eleitoral, ouvida a Câmara, ou, quando aprovado, ato convocatório na Câmara Municipal de Santos, dando ciência à justiça eleitoral pelo Presidente da Câmara, a quem incumbirá conduzir o pleito nos termos da lei 9.709 de 98. Inciso 3º. Pelo referendo, quando ao menos 1% do eleitorado do município requerer a Câmara, ou, por ato convocatório aprovado na Câmara Municipal de Santos, dando-se ciência à justiça eleitoral pelo Presidente da Câmara, a quem incumbirá conduzir o pleito nos termos da lei 9.709 de 98. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições encontradas. Tratando-se de projeto de emenda, vai o gato. Muito obrigado, Sr. Presidente.